Veste que é de Alfa? Não, de autocarro. Ah, tu veste autocarro? Pois, pois é que tu rios. Sim, redes predes, não é? Ah pá, eu gosto mais de autocarros porque sempre que fui habitual é autocarro. Estás linda. Como era Vila Real. E dá para dormir. Mais tranquilo, depois tens tipo uma ficha em baixo. Lá para carregar o teu móvel. Estás a ter para ver... E tem net, redes predes? Não, eu tenho...